Amigo Cão Amigo Cão, Cão, Cão Au, au, au Uma casinha de cão Ele é o meu amigão O meu cachorrinho gosta muito de mim E o seu focinho é geladinho assim Gosta de pular e de brincar, de esconder Se falar em banho ele começa a correr O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Late, 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 roda, vira, cambalhota Me pãozinha onde eu vou vai atrás Amigo Cão, Cão, Cão Au, au, au Meu cachorrinho Amigo Cão, Cão, Cão Au, au, au Uma casinha de cão Amigo Cão, Cão, Cão Au, au, au Meu cachorrinho Amigo Cão, Cão, Cão Au, au, au Uma casinha de cão Ele é o meu amigão Au, au, au 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 Au, 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 au O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Late, 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 roda, vira, cambalhota, me cãozinha, vou vai atrás Amigo cão, 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 au, 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 meu cachorrinho Amigo cão, 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 au, 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 uma gracinha de cão Amigo cão, 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 au, 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 meu cachorrinho Amigo cão, 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 au, 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 uma gracinha de cão Ele é o meu amigão Amigo cão, 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 au, 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 meu cachorrinho Amigo cão, 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 au, au, uma gracinha de cão Amigo cão, cão, au, au, au au, au 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 Au